Eu só tenho 15 minutos, só tenho 15 minutos, só tenho 15 minutos, só tenho 15 minutos. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje quero falar com vocês finalmente sobre as minhas leituras do mês de maio e sobre os livros que chegaram cá a casa no mês de maio e muitas outras coisas, portanto vamos lá começar este vídeo. O primeiríssimo livro que chegou cá a casa no mês de maio foi o super antecipado A Court of Wings and Ruined, da Sarah J. Maas, terceiro e último desta trilogia de A Court of Thorns and Roses. E claro, recebi e li-o logo. E amei pessoal, eu amei. Esta provavelmente é uma das minhas trilogias favoritas de todo sempre. O meu livro favorito continua ainda a ser o segundo, no entanto este é muito bom, muito bom, cenas muito boas. Enquanto que o segundo é mais virado para as personagens, este é mais virado para o mundo. Portanto, tem um feeling diferente, mas são os dois muito bons. Eu já não anticipava um livro assim tanto desde que saiu o último livro de Harry Potter. Portanto, yeah. Foi um livro que eu pude ir comentando com as meninas com quem eu reli a Cotar e a Comoff. Durante o mês de Abril, nós relemos e umas pessoas leram pela primeira vez e agora cada uma leu ao seu ritmo, mas depois podemos comentar o que foi fantástico porque eu tenho imensos pensamentos em relação a este livro, imensas coisas que eu amei, imensas coisas que eu queria discutir e precisava de falar. Portanto, obrigada a estas meninas que estiveram sempre aí desse lado para todo o fangirling. Recebi no mês de Maio o paperback de A Court of Wings and Ruin, uma prenda de anos da Patrícia do canal A Vida de uma Bookworm. Já a agradeci, boa graça outra vez. Obrigada, Patrícia. Fiquei com a minha coleção completíssima. Tenho os três hardcovers e tenho os três paperbacks. E eu adoro esta capa e adoro esta série. Adoro, adoro, adoro. Para continuar a completar a minha coleção de série GMS, recebi também o livro de colorir da Court of Wings and Roses, desta vez também uma prenda de aniversário da Joana Sousa. Ai, Joana, muito obrigada. Este livro é fantástico, tem imagens muito, mas mesmo muito bonitas. Esta é uma das minhas favoritas, por exemplo. Os vários desenhos são alguns de artistas que também são fãs da série e foram convidados a participar neste coloring book. É muito fixe e muito lindo. Eu estou super agradecida. Obrigada, Joana. Durante o mês de Maio li Aristotley and Dante Discovered the Secrets of the Universe, do Benjamin Allaire Sands. Oh, meu Deus. De certeza que vai ser um favorito do ano e de certeza que favorito da vida, porque eu amei tanto, tanto, tanto este livro. Amei tanto. Convido-vos a verem o meu vídeo de opinião. A história do Aristotley e do Dante, dois meninos muito diferentes que vão travar uma amizade e que juntos vão viver muitos momentos, muitas aventuras. Há muitas questões abordadas neste livro e é muito, muito bom. Assim que terminei Aristotley and Dante, quis automaticamente comprar The Inexplicable Logic of My Life, o mais recente livro do autor, que eu já estou a ler e já estou a amar bastante, tanto, tanto. Eu adoro a escrita deste autor. Ele escreve as coisas de uma maneira tão simples e tão, tão bonita. Love it, love it, love it. O último livro que eu li em maio foi The Sun is Also a Star, da Nicole Aune. Também um livro já com opinião aqui no canal. Também um livro muito fofinho e muito agradável de ler. Temos dois adolescentes, a Natasha e temos o Daniel, que se conhecem durante este dia. São pessoas muito diferentes, o que dá origem a discussões e filosofias de vida muito, muito interessantes. Que se foi, sem dúvida, a minha parte favorita do livro. Antes de maio terminar, comecei ainda Outlander, a libelo, a presa no Amber. O segundo livro da série Outlander, o calhamaço de mil páginas. E eu não vou nem a meia ainda. Portanto, foi um livro que eu comecei a maio e que trouxe para junho. E estava, claro, está na minha TBR de junho. Juntamente a este livro de Outlander, tinha mais dois livros na minha TBR para junho. São dois livros da temática LGBT. São ambos para o meu projeto da Versity Bingo, mas também para o projeto Junho LGBT, que a Sarah Cristina esteve a organizar e está a organizar. Com muitas atividades, muitos vídeos sobre a temática. Está a ser fantástica, ela está a ter imenso trabalho. Muitos parabéns pela iniciativa, Sarah. Decidi ler More Happy Than Not, do Adam Silvera, que já li que vai ter a opinião depois aqui no canal. E o outro livro que eu decidi ler foi o do Benjamin, que é o que eu estou a ler agora e é aquele que eu estou a amar imenso. Para além do projeto da Sarah Cristina, que eu estive a participar durante... Estive a participar e estou a participar durante este mês de junho. Em junho também estou a participar no desafio do Instagram, organizado pela Raquel do So Happy Eat Books e pela filha dela, a Carolina. Estou a adorar estes desafios do Instagram. Eu que era uma pessoa que olhava desafios do Instagram, porque eu nunca cumpria. Podem visitar o meu Instagram, o username é vzfide. Tenham lá as minhas fotos, que eu até estou bastante orgulhosa delas. Deem-me o vosso feedback, sigam-me por lá e tudo mais. O último projeto que eu gostava de estar a participar durante o mês de junho era a terceira cinematona organizada pela Dora do Books and Movies. Eu estava super entusiasmada, queria muito e quero muito poder ver estes filmes, mas eu não o tenho conseguido porque tenho outras coisas para fazer e não consigo dar tempo do meu dia para ver filmes quando prefiro, por exemplo, estar a ler. Portanto, com muita pena na minha, cinematona acabou por ficar para trás, porque já é dia 21 e eu ainda não vi nenhum filme. No entanto, adoro estas iniciativas da Dora porque nos puxam mais pessoas que já não têm o hábito de ver filmes, que é tipo eu, a ver filmes. E as últimas coisas que eu quero falar com vocês são projetos que eu quero participar para os próximos tempos. São duas maratonas. A Maratona Literária de Verão de 2017, organizada pela Roberta do Flames e pela Vera do blog Agora que Sou Crítica. Nós já tivemos a Maratona Literária de Verão o ano passado, eu participei e adorei. E este ano estou super entusiasmada, quero participar outra vez e quero ter esta convivência com todos vocês. Toda a gente está a participar e acho a iniciativa simplesmente fantástica. A Maratona vai durar o verão inteiro e mais um bocadinho. Tem muitos, muitos desafios. Eu não estou a pensar em fazer TBR, eu vou escolhendo, vou lendo. Mas no final da Maratona vamos ter então um wrap-up do que eu li para a Maratona. E a outra Maratona que eu acho muito, muito gira, também é uma iniciativa muito engraçada, Book Bingo, Leituras ao Sol, que é uma Maratona organizada por umas meninas num grupo do Goodreads. Eu confesso que ainda não fui ver nada de informações, eu não sei nada de pormenores. Só tenho visto outras pessoas a partilhar a Maratona e as TBRs. Sei que o objetivo é fazer uma coluna, uma linha ou então o Bingo todo. Eu vou-me ficar por só uma coluna ou linha, que eu ainda não escolhi, mas... Epá, eu achei a ideia giríssima e adorava, adorava mesmo participar. Tanto para a Maratona Literária de Verão como para o Bingo, eu vou estar meio internamente a usar outras redes sociais. Para além do Youtube, vou estar a usar o meu Twitter, vou estar a usar o meu Instagram, vou estar a usar uma aplicação que eu descobri agora recentemente e que estou a achar fantástica, uma aplicação para leitores, uma mistura de Instagram com Goodreads. Tenham cuidado com o sol, bebam muita água e aguardem pelo meu book haul da Feira do Livro, que está quase, quase a sair. Tchau! Eu sei que já estou um bocado atrasada neste vídeo, mas... Eu sei que já estou um bocado atrasada neste vídeo, mas eu sei que já estou um bocado atrasada neste vídeo.